Paulo Borrachinha estreou no UFC em março de 2017 De lá pra cá, nesses sete anos de contrato, ele fez um total de nove lutas Como é chamativo, comercial, seja pelo estilo de luta ou pela personalidade Sete dessas nove lutas foram em pay-per-views, cards numerados Borrachinha só trabalhou em Fight Nights duas vezes Na estreia, em Fortaleza, fez parte do show liderado por Vitor Belfort e Kelvin Gastelum A outra ocasião foi quando fez a luta principal com o italiano Marvin Vettori em outubro de 2021 Agora se liga só, nesses sete pay-per-views citados, as lutas principais foram UFC 212, José Alda acabou nocauteado por Max Holloway e perdeu o cinturão dos penas UFC 217, Michael Bisping não suportou a pressão do Jorge Sampierre e cedeu o cinturão dos médios Teve também o Cody Garbrandt tomando uma taca do ex-parceiro de treinos TJ de Lachó E deixando de ser o rei dos galos E Joana Jonchacek destronada pela americana Rose Namarronas UFC 226, Steve Miotic surpreendido por Daniel Cormier e o título dos pesados mudou de mão UFC 241, o inverso Miotic voltou mais leve, mais bem treinado, se vingou do wrestler e recobrou o cinturão UFC 278, mesmo muito favorito Kamaru Usman é brutalmente nocauteado por Leon Edwards Temos um novo campeão dos meios médios Por fim, UFC 298, Alexander Volkanovski, o campeão mais longevo do UFC em atividade, cai diante do jovem Ilia Topura Entenderam a tendência? Em todos os pay-per-views que Borrachin atuou desde que foi contratado, um ou mais cinturões mudaram de mão No caso do UFC 217, foram três em uma noite Ah, Renato, seu anão eu sei contar Primeiro você disse que ele participou de sete pay-per-views Você acabou de dizer seis Qual foi o outro? Qual é a exceção? Muito bem, a única exceção, o único pay-per-view com participação do Paulo Costa sem mudança de campeão Foi o UFC 253 Justamente o único em que o desafiante era exatamente o próprio Paulo Costa O UFC 253, dia 26 de setembro de 2020, em Abu Dhabi, foi a famosa luta do vinho Em que ele acabou brutalmente nocauteado pelo Skylar de Sônia Gente, o cara esteve profissionalmente presente em nove disputas por cinturões Oito novos campeões surgiram e a única exceção, a regra, é o próprio A coisa fica ainda mais doida quando entendemos que desses oito novos campeões Sete eram zebras nas casas de apostas Estatisticamente falando, a probabilidade disso acontecer é desprezível, nula É um cataclisma Eu me considero a pessoa menos supersticiosa do mundo Mas depois de tantos anos acompanhando esse esporte A famosa maldição do Borrachinha me fez coçar a cabeça E essa mandinga será posta à prova novamente em 23 dias No UFC 302, 1 de junho, em Nova Jersey Porque como sabemos, Borrachinha enfrenta Sean Strickland na cor principal E haverá disputa de título na principal Sala Mahashev versus Dustin Poirier Acabei de abrir a Steak.com e a situação no peso leve é a seguinte Mahashev paga 1.19 pra cada real apostado em caso de vitória E o diamante 4.90 Quase 5 pra 1, uma zebra das mais pesadas Ou seja, quem tá botando grana, basicamente ignora a maldição Falando em Steak, tem promoção pro Fight Night desse fim de semana Envolvendo tanto a brasileira Tabata Hitch Quanto o besta-fera peso-pesado Robeliz da Espanha Dois atletas patrocinados pela casa Então, seguindo a promoção, vai ser possível dobrar as odds com esses dois Clica no link que tá no comentário fixado Pra conferir todos os detalhes da promoção E aproveita pra se registrar com o código promocional 6º round e tudo junto Só não esquece, por favor, que pra retirar a grana Você precisa ter um desses três documentos Carteira de identidade emitida nos últimos 10 anos Ou CNH válida em vigor Ou passaporte válido em vigor Mas voltando, a coincidência é bizarra Talvez a maior que já vimos no esporte A maldição do rapper Drake é fichinha perto dessa O cara que não é do ramo só erra mais do que acerta Até o Toronto Raptors, seu time de basquete do coração Já foi campeão da NBA tendo ele como embaixador Não é tão azarado assim De todo modo, ninguém vai botar a casa no porê por causa disso É só coincidência Sim, existe o tal fenômeno da profecia autorrealizada Que é quando a Sina bagunça a cabeça de um envolvido Que por temê-la faz algo que não deveria E por isso ela acaba acontecendo Aí te pergunto Qual é a chance do Islam Mahashev entrar nervoso demais E cometer erros bobos por causa da maldição do Borratinha? Se bobear um bicho compenetrado como ele Nem tá com acesso à internet nessa reta final de camp Nunca ouviu falar sobre Então o diamante continua com as mesmas chances de sempre Poder de nocaute nas duas mãos Coração enorme, experiência e cardio excelente É tentar apanhar o russo durante uma aproximação Acertar o timing certinho de um golpe poderoso Ou vencer um concurso de fôlego Sobreviver no chão round após round E esperar que o cansaço bata mais do outro lado Daí tenta conectar um meteoro de Pegasus Um golpe salvador no fim É bom saber que o Islam só fez 5 rounds uma única vez E levou a pior no finzinho do primeiro encontro com o Aleksandr Volkanovski Já Poirier, por exemplo, superou Dan Hooker, Max Holloway e Justin Gate no primeiro encontro Exatamente por ter ido melhor nos rounds de campeonato Com tudo isso dito, as odds de 5 para 1 me parecem razoáveis As chances são muito pequenas Os estilos não casam nada bem Tudo indica que Poirier não vai conseguir parar as quedas de um wrestler tão competente E será novamente esganado Agora, se ele virar o primeiro campeão peso leve com mais de 35 anos em toda a história do UFC Encaixando pela primeira vez em 39 lutas profissionais uma guilhotina Logo no Islam Mahashev Adianto a vocês que passarei a ser uma pessoa supersticiosa Se isso acontecer, meu camarada, pelo menos metade da bolsa do Poirier tem que ir pro Borrachinha Mas claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos, desse mar de coincidências E você, o que acha? É supersticioso? Acha que Poirier vai vencer graças à maldição do Borrachinha? Ou isso não serve pra porcaria nenhuma, não muda nada O mundo era uma coisa antes e a mesma coisa depois de a gente saber tudo isso? Comenta livremente aqui embaixo no vídeo Deixa o like, por favor É uma forma muito importante de você retribuir o nosso trabalho aqui no YouTube E não perde a resenha de ontem em que eu sugiro que José Aldo chantageie Dana White Para poder virar duplo campeão do UFC Ele tem a faca e o queijo na mão pra furar a fila e fazer história Quer entender como? Clica no link aqui do lado e confere Grande abraço a todos Obrigado pela audiência de sempre E até amanhã